Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que sim, na minha opinião, pelo que eu já vi aqui, para mim foi o melhor filtro para aquários de pequeno porte, que é esse mini-samp aqui. E esse daqui específico, ele é o menorzinho de todos, tá? Existem outros mini-samps com mais compartimentos. Eu já fiz até vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um com três compartimentos, na verdade quatro contando com a queda d'água, tá? Ou seja, ele era bem grandão, tá? Para quem não viu o vídeo, posso deixar no card acima, foi o maior sucesso esse vídeo. Fizemos aí quase 70 mil visualizações, a galera gostou demais desse vídeo. E nessa vez, não vai ser diferente, tá? Eu vim trazer aqui, mostrar para vocês que de fato eu estou utilizando, estou adorando esse filtro, tá? Ah, Lincoln, onde eu posso comprar? Lá na Topa Italfish tem, pessoal. O Marquinhos lá da Topa Italfish, ele comprou um carregamento gigante. E obviamente, Mr. Beta não é bobo nem nada, já pegou o seu, que é esse carinha aqui. Eu não optei pelos grandes, porque hoje eu vou montar esse aquarinha aqui, ó. Um aquarinha pequeno de beta, 14 litros somente, tá? Então não tem necessidade de um filtro tão gigante assim, porque tem uns que é maior do que esse aquário aqui. É muito grande, pessoal. Então, vale a pena e de fato ele é um Sampzinho, tá? Ele é um mini Samp, muito top. E nós vamos montar hoje aqui um sistema de filtragem. Nós vamos montar esse aquário aqui, mas eu quero dar um foco nesse filtro aqui, porque de fato esse filtro é muito top, pessoal. Em relação aos renguiões, ele acaba ganhando no quesito armazenamento de espaço, ó. Eu vou tirar aqui, ó, com todo respeito. Olha só, olha quanto espaço nós podemos utilizar colocando mídias, tá vendo? Então aqui eu, a princípio, vou deixar vazio mesmo, né, onde tá meu dedo, pra água cair livremente. Aí depois ele vai passar pelo sisteminha, igual o de Samp mesmo, tá, ó. Tem até as divisóriasinhas bonitinhas, ó. E tem a furação também. Aqui é o fundo pra água passar. Olha só que maneiro. E é tudo de acrílico, tá bom? Então vamos encaixar aqui bonitinho. Então vou deixar vazio esse primeiro compartimento pra água cair livremente. Depois, o que que eu vou fazer? Vamos fazer logo agora, pessoal. Pra... Sem mais rodeios, né? Eu vou acrescentar essa própria espuminha aqui, que já veio com esse filtro, tá? Então na compra desse filtro, ele já vem completíssimo, tá? Ele só veio aqui com o refil. O refil eu não gosto de utilizar, tá, pessoal? Ele veio com o refil com uma mantazinha de perlon e um pouquinho só de mídia biológica. Eu não gosto, tá? Então eu tirei, vou deixar essa área livre. E aqui, nesse compartimento aqui, eu vou colocar mídias biológicas. Só pra demonstrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia, o refil é esse aqui, tá? Que ele fica encaixadinho aqui. Ó, então assim, se vocês quiserem utilizar, beleza, não tem problema também. Mas eu prefiro remover, tá? Então não vai ter nada aqui, ó. As mídias, as mídias que eu falei, são essas aqui de dentro, essas bolinhas. As mídias que nós vamos utilizar nesse compartimento, são essas aqui. Outro nível, né, pessoal? Ciporax Mini, que também tem lá na Talpai e Talfish. Então vocês podem ficar à vontade pra perguntar o Marquinhos, tá? Entra em contato com ele aí no Instagram. Tem o WhatsApp dele também, tá tudo aqui no primeiro comentário fixado. E ele envia pra todo o Brasil. Então, pra galera que é de fora do Rio, tá interessado nesse filtrinho? Não tem problema, fala com ele, que ele pode enviar pra vocês aí via correio. Ó, então aqui, ó, bem mais interessante, tá vendo? Bem mais interessante colocar essas mídiasinhas aqui. Aqui, a Ciporax Mini, cabe bonitinho aqui. E ainda vem a bolsinha, pra vocês colocarem mais confortavelmente aqui dentro, tá? E uma coisa bem legal também, esse acessório aqui, ó. À medida que a água vai caindo, ele vai girando. É como se fosse, tá, pessoal? Não é. Mas é como se fosse mídias K1 dentro de um sample, tá? Mas não é. Mas é como se fosse, tá? Só pra ter uma ideia aí do que que eu tô falando. Então ele fica girando isso aqui, gerando oxigenação na água e também colonizando bactérias. O oxigênio não vai ser necessário assim, porque nós vamos colocar uma betinha dentro desse aquarinha aqui. Então, ela não tem essa necessidade de oxigenação na água. Mas eu digo aí num espectro geral, tá bom? Então, esse é o nosso filtrinho. Eu vou montar aqui agora, ó. Aqui, ó. Bonitinho, já dentro do saquinho, tá? Aí agora é só a gente puxar o saquinho aqui. Puxou aqui, ó. Pronto. Tá pronto o nosso sisteminha de filtragem na parte biológica. E agora nós vamos colocar ele exatamente aqui. E pronto, galera. Nós já temos aí um belíssimo sistema de filtragem, onde a espuma fará a filtragem mecânica e também biológica, tá? Pode colocar perlão? Pode, não tem problema. Mas já que vem essa espuminha biológica aqui, vamos fazer com que ela atue também como filtragem mecânica, tá bom? Então, top demais a filtragem. Galera, esse filtro eu sou fã demais, tá? Essa mangueirinha aqui é necessário porque a bombinha também já vem junto, tá? Na compra do mini-samp, a bombinha vem junto na caixinha, tudo certinho. Então é só acoplar dentro do aquário, é uma bombinha interna. Não recomendo que coloque diretamente no chão, tendo em vista que a gente vai colocar substrato aqui, né? Então coloca na lateralzinha ou por trás aqui mesmo, um pouco mais alto, a forma como vocês preferirem, tá? A mangueira já veio também, só que a mangueira eu cortei um pouco o pedaço dela, tá? Ó, tirei um pedação para poder ficar direitinho aqui no nosso aquário, porque o nosso aquário é muito baixinho. Aí já vem a bengalinha também. É uma bomba de 300 litros hora, tá, pessoal? Então é uma bombinha bem legal. Como é um aquário muito pequenininho, a gente vai até ajustar depois a vazão aqui. Deixa eu só travar isso aqui para ficar certinho. Pronto, travadinho no esquema. Aí depois a gente vai ajustando aqui, tá? No regulador, para a gente não usar esses 300 litros hora. Porque aí vai ser um beta aqui, né? E o beta não gosta de uma água muito agitada. Então, ó, feito isso, top demais, né, galera? Esse filtro é muito maneiro. Eu sou fã demais. Eu quero, inclusive, botar muitos e muitos filtros desse aqui nos meus aquários. Eu achei sensacional. Imagina só aquele maiorzão, o mini-samp grande. Cabe é muita coisa. Talvez algumas pessoas se perguntem, poxa, Linco, mas ele é transparente? A luz da luminária, que daqui a pouco eu vou colocar, inclusive, a luminária aqui, né? Até afastar um pouquinho para cá. Vou colocar ela mais para cá. Então, a luminária pode ser que interfira um pouco na colônia de bactérias. Eu concordo. Isso realmente pode interferir um pouco. Mas não tem problema, pessoal. Vocês podem fazer uma tampinha e colocar aqui por cima. Passar um vinil preto, um contact preto também, seja lá o que vocês tiverem aí à disposição de vocês, e colocar em volta. Eu posso até fazer um vídeo mostrando isso. Se vocês quiserem ver vídeo sobre isso, eu posso fazer sim, passando um contact em volta desse acrílico todinho e depois colocar uma tampinha em cima. Ou, se vocês preferirem, colocar plantas também fica muito bonito. Vai ser como uma coponia, né? Vai colocar umas plantinhas aqui e aqui. Cara, fica sensacional. Eu estou pensando, inclusive, em colocar plantinhas aqui. Passar o contact em volta, né? Para quebrar um pouco da iluminação. E colocar plantas, as raízes, aqui por cima. Vai ficar muito bonito, tá? Então, esse filtro é top demais. Eu, simplesmente, adoro. E agora nós vamos dar prosseguimento à nossa montagem nesse aquarinho de beta, aproveitando a grande oportunidade, até para a gente poder ver esse filtro em funcionamento. Nós vamos ligar, botar água, tudo certinho hoje. Então, vamos lá. Então, coloquei aqui a luminária, tá? Botei na lateral aqui para ficar certinho. Ficou bem bonitinho. E ele troca, ó. Ele é bem bonitinho, ó. Acabamentozinho bem fininho. Ele troca aqui, ó. De cores, ó. Aqui é o branco com azul. Aqui tem verde, azul e vermelho. Vai ficar meio que rosado, né? E aqui é o geralzão. Todas as cores disponíveis, né? É verde, azul, a luz branca, normal, né? Vermelho. Enfim, aqui é o geralzão. Eu vou manter no geralzão que fica bonito. E essa luminária aqui, para quem curte, peguei lá na Topa Italfix também, tá? Marquinho tem tudo lá. É um negócio impressionante como ele tem coisa pra caramba. Então, fica aí a dica aí também para vocês de luminária. Bem bonitinho, ó. Acabamento top. Então, tá aqui. E agora nós vamos entrar com o nosso substrato. Esse daqui, ó. Substrato fértil da Indus Farms. Esse aqui é uma nova linha, Dark Jungle. É um substrato orgânico. É bem diferentão do que costumamos utilizar aqui, né? Porque a gente costuma utilizar só esses aqui da lateral. Aqueles mais terracota, né? Agora não. Agora é o orgânico. Então, eu peguei esse substrato para a gente testar mesmo. Para a gente ver qual é esse substrato. Porque a proposta dele está muito interessante. E outra coisa. Marquinho também tem. Acabou. Mas ele falou que amanhã ele está indo buscar mais, tá? Então, já fica aí também a sugestão para vocês. É um substrato pretinho, tá? Tá aí, ó. Vamos colocando. Vou ser sincero para vocês. Eu achei que ele ia fazer aquela poeirada. Me surpreendeu bastante. Me surpreendeu positivamente. Mas não, ó. Ele não sujou nem minha mão, ó. Direito. Muito interessante. Então, fica aí um ponto positivo aí para o novo substrato da Indus Farms. Gostei bastante. Vou dar uma espatulazinha aqui para facilitar o nosso serviço, né? Esse substrato aqui, ele tem 5 quilos, tá? É esse balde aqui que eu peguei. Então, eu utilizei mais ou menos a metade dele. Então, aqui deve ter uns 2,5 kg, mais ou menos, tá? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas tem mais ou menos essa ideia. Agora, a ideia é colocar, ó. Uma raizinha top também aqui. Como eu sei que esse tronco ainda vai flutuar, ele não afundou 100%, mas ele já está tratado. Eu vou colocar aqui, ó. Uma rocha temporária, tá? Uma borrifada aqui pelo substrato para poder dar uma moral aqui, para a gente poder começar o nosso plantinho, né? É importante. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas esse aquário aqui tem aproximadamente 14 litros, tá, galera? Ele tem 35 de comprimento, 22 de altura e 18, se eu não me engano, de largura, tá? Não me recordo agora, mas acho que é mais ou menos isso, tá? Ele dá isso em torno de quase 14 litros. Para um aquário de Betinha, tá ótimo, tá? Então, galera, coloquei aqui já, tá? A água tá cheinho. E agora, vamos ligar o nosso garotão. Ó, ligado aqui. Ó. E aqui está. Olha que legal. Olha o funcionamento dele, galera. Deixa eu botar aqui de cima, que aqui dá para ver melhor. Então, vocês podem observar que é o seguinte aqui. A água vem lá do fundo, né? Ela cai aqui, sobe, já cai para a espuma, já faz a filtragem mecânica e biológica também, tá? Depois disso, ela vai direto lá para baixo, passa pelo compartimento que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E vai por baixo das mídias, fazendo toda a filtragem biológica e sobe a água e cai por aqui. Fazendo essa bela movimentação aqui, que inclusive eu adoro essa movimentação. Aqui tem a regulagem. Vamos ver como é que fica aqui assim, ó. Ó, já deu uma diminuída. É só perceber por aqui, ó. Tá vendo? Então, eu diria que mais ou menos assim já seria legal, tá vendo? O nosso Betinha. Que assim, ele não se estressa, faz uma filtragem boa também, passa por todos os compartimentos de forma mais tranquila também. Não tem problema, tá? E é só correr para o abraço, pessoal. Olha só. Esse compartimento aqui, vocês conseguiriam também colocar perlon, tá? Não tem problema não. Eu vou até colocar agora inicialmente o perlon. Ó, vou demonstrar aqui para vocês, ó, colocando esse tantinho aqui de perlon e deixando aqui, ó. Ó que beleza. Então, vocês já conseguem fazer duas filtragens mecânicas, se vocês preferirem, tá bom? Mas, se não quiser também utilizar somente a espuma para um aquário desse porte aqui, tá ótimo também. Também vai funcionar muito bem, tá bom? Então, ó, vamos botar um pouquinho mais forte aqui, aproveitar que o Betinha ainda não está. Ó, aumentei aqui e agora esse acessório está girando bem mais rápido, tá vendo? Que legal. Então, é isso aí, galera. Fizemos aqui o nosso teste do filtro, está funcionando, que é uma maravilha. Agora, no próximo vídeo, vocês vão ver a gente colocando o restante dos produtos aqui, para dar o start na biologia. Vocês vão ver também esse aquário montadinho. Vou deixar para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo e também focar mais nesse filtro aqui, nesse vídeo, tá? Então, aguardem. Aguardem aí que nós vamos montar aí dois aquarinhos de Betas. Vocês vão gostar pra caramba. Um aquário simples, bem básico, é só para o Betas ter uma saúde plena. Um aquário bonitinho, sem muito paisagismo, apenas comodidade e bem-estar com o nosso Betinha. O foco são os animais para esses aquários aqui. E vale lembrar, mais uma vez, que quem quiser comprar esse filtrinho aqui, é só entrar em contato com a Talpa Italfix, falar diretamente com o Marquinhos. Está toda a descrição bonitinha aqui no primeiro comentário fixado. Em breve também ele vai fazer um site e lá vocês vão poder fazer compras online, diretamente pelo site. No momento, ainda não tem, mas vocês podem comprar diretamente com o Marquinhos, tá? Ou no Instagram dele ou no WhatsApp, que está tudo informado direitinho aqui, tá? Então, tem do pequenininho, tem do médio, grande, bem grandão também. Então, fica aí a escolha de vocês. Eu recomendo demais, tá? Eu já comprei dois com ele e estou sendo muito feliz, muito satisfeito com essas aquisições, tá bom? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima!